Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco de conceitos básicos de CRM. No último vídeo eu falei um pouco sobre o guia rápido, sobre o lead scoring, né? É muito focado, muito na parte de pontuação mesmo de usuários, através de algumas ações de marketing que você define que o seu lead ele vai executar ali e com base nisso ele vai receber uma pontuação para ser usada posteriormente em alguma estratégia de marketing ou automação que você queira desempenhar, né? Então, confere lá antes desse vídeo, que está bem interessante também. Bom, e também te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas que estão estudando esse conteúdo, principalmente voltado para dados, tá? E me siga lá no LinkedIn, tá bom? E caso você queira falar comigo, me manda lá uma mensagem que eu vou te responder mais rápido do que aqui. Bom, vamos lá, vamos para a nossa apresentação. Vamos falar alguns conceitos básicos de CRM e vamos trabalhar muito em definições de conceitos, tá? Bom, vamos falar o que é um CRM, qual a importância do CRM, os tipos de CRM e CRM versus ERP. Bom, o que é um CRM? Basicamente é uma sigla para a palavra Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente. Ele é basicamente um software que ajuda empresas pequenas, médias e grandes, né? Então, ele é universal quando a gente fala de negócios, quando falamos de vendas, quando falamos de nutrição, de leads, quando falamos de atração. Então, tantas pequenas empresas, médias ou grandes, elas se beneficiam de um controle mais profissional quando a gente está falando de clientes. Ele é o responsável por organizar todas essas ações de vendas de uma empresa e ajuda a interagir com clientes potenciais, né? Então, a gente já viu no vídeo passado que podemos criar várias regras de relacionamento, uma para cada tipo de cliente, né? Para cada cliente ali que tem uma característica mais específica, né? Você define ali cada cliente por uma lista, por exemplo, e com base nessa lista você vai usando ela para fazer diversas ações de marketing, disparos, de campanhas e etc. Bom, você também pode ganhar tempo com essas automações, né? Então, assim, o lead, ele se inscreveu em uma campanha de leads lá do Facebook, ele caiu dentro do CRM e dentro desse CRM ele vai entrar dentro de uma automação que vai enviar um e-mail para ele, isso de forma automática, né? Então, você não precisa estar lá pegando o e-mail da pessoa e mandando de forma manual, né? Aqui, a gente vê, acho que o principal ganho também com o CRM é essa eliminação do trabalho manual. Você pode aumentar o envolvimento do cliente e fechar mais negócios, ou seja, além de você fechar uma venda no primeiro momento, você também pode continuar essa limitação constante com a base de clientes que você tenha, né? Então, assim, o processo de relacionamento com o cliente, ele não acaba depois que você fecha uma venda. Não, pelo contrário, aqui o embalde marketing, por exemplo, ele pode ser trabalhado constantemente, né? Então, fica aí uma dica. E a importância é a construção de um relacionamento duradouro, ou seja, além do pós-venda, você tem essa obrigatoriedade, muitas vezes, de continuar assim. E é importante manter esse relacionamento constante através de conteúdo gratuito, pode ser por uma newsletter, por um disparo de e-mail, de campanhas. Então, você tem diversas alternativas para fortalecer esse relacionamento. A gente consegue fazer abordagens mais eficientes através do histórico desse relacionamento, ou seja, vamos supor que ali, pronto, no lead scoring, né? Você tem ali um... Bom, você tem ali, de fato, uma abordagem melhor por conta de conteúdos que você vai distribuindo para a sua base. Conforme ele vai se alimentando ali, você consegue rastrear e padronizar um certo interesse para cada usuário. Então, é normal que... Ah, o meu lead está interessado em um evento e nesse evento eu estou querendo vender um curso, por exemplo. Então, você vai alimentar ele ali com um e-book grátis, vai alimentar ele com uma live. Então, se ele interage com esses dois conteúdos, ele é um provável consumidor desse produto final, que seria o curso que você está vendendo. Então, você consegue fazer essa abordagem mais eficiente. Você pode simplificar o processo de vendas. Então, aqui a gente vê um pouco daquela eliminação de ficar insistindo muito na venda, né? Então, eu acredito que nos dias de hoje ninguém gosta de ficar sendo perturbado. Eu detesto ficar sendo perturbado por um ads do nada que aparece na minha tela. E acredito que você também, né? Embora a gente trabalha nessa área de marketing. Aqui, você vai fazer um processo mais assertivo, né? Com base em um comportamento, com base em diversas ações de marketing dentro do CRM que você desempenha ali dentro. Isso vai simplificar o processo de vendas e vai ser mais assertivo. Como eu falei anteriormente, a importância também é eliminar esse trabalho manual de planilhas, né? Anteriormente, a gente tinha muito essa questão de... Ah, tá aqui a planilha de leads que interagiram com tal conteúdo. Ah, tá aqui essa planilha de leads que interagiram com tal evento. Isso já aqui já começa a perder muito esse processo manual, né? O CRM já tem inteligência mais que suficiente. Eu já trabalhei com mais de um CRM. E ser a inteligência que tem por trás ali, de automações, de regras que você pode definir. Sai bem mais barato e bem mais questão da economia de tempo pra você. Bom, e aqui você também melhora a experiência do cliente através de recomendações certas, né? Então, com esse mapeamento do público, através do interesse que ele vai interagindo ali com certo conteúdo, você vai desenhando também recomendações certas pra ele interagir, né? Pra ele ser impactado. Bom, alguns tipos de CRM, basicamente a gente divide em dois, que são o CRM na nuvem, que é aquele acessível em qualquer lugar, a partir de um navegador e até de um dispositivo móvel, né? Porque, assim, hoje é muito acessível também a parte do home office, né? Então, diversos analistas de CRM, eles não trabalham dentro da empresa. Eles trabalham ali no seu escritório particular, dentro de casa. Então, o CRM na nuvem faz todo sentido, né? Então, você pagar uma assinatura, por exemplo, do Zohu CRM, do RD Station, do Active Campaign, do Salesforce. Então, todos esses nomes são CRMs que estão na nuvem, né? Você, a sua empresa, ele tem a assinatura, um plano, né? Ele conforme vai se desenhando na necessidade, né? Então, você pode ter um plano mais básico, até um mais pró, até o empresarial. Claro que isso tudo tem um custo, então tem que ser analisado ali dentro da empresa, se é necessário, né? Um todo um sistema mais robusto ou mais simples. E ele é mais seguro, né? Então, a gente tem atualizações automáticas e redução de custos, né? Então, você só vai gastar aquilo que você realmente for consumir. Isso muito está ligado ao Cloud Computing, né? Então, você pode também ter ali uma máquina virtual, a potência dela, né? Conforme a sua necessidade. E justamente, esse avanço da Cloud Computing, ele contribuiu muito para essa... Boa parte para esse processo, né? Então, hoje, boa parte dos recursos de CRMs que nós temos no mercado está muito ligado ao Cloud Computing, né? Então, é um mérito nesse quesito. Mas ainda temos em alguns locais, e eu já peguei alguns... Eu já peguei um freelancer que o cara tinha um CRM local, né? Chamado também de CRM On Primacy. É mantido em um servidor físico na empresa e exige manutenção por uma equipe de TI. Isso aqui está se desenhando para um fim, né? E assim, cada vez mais a popularização do CRM, cada vez mais ferramentas CRM na Nova estão sendo inseridas no mercado. O CRM local, ele vai se perder no espaço, no ambiente corporativo. Mas também, vamos ser sinceros, que é muito mais custioso, né? Ter um CRM ali dentro de um servidor físico, que precisa a todo momento de manutenção. Além do mais, você vai ter também custo com uma equipe de TI, né? Todo tempo ali fazendo uma manutenção, né? Tem que ter a equipezinha ali de TI para estar acompanhando o consumo, a questão do armazenamento. Olha só que engraçado. Eu já trabalhei em uma empresa como estagiário de BI, né? Lá eles tinham um servidor, né? Um banco de dados local. E, cara, quando estourava o limite de armazenamento, que não era muito para a necessidade que a empresa tinha, simplesmente dava pau, as atualizações caíam automaticamente, os dashboards que eram alimentados por esse banco, eles quebravam ali dentro do Power BI Service. E, cara, era um inferno, porque os caras tinham que voltar uma atualização, né? Que era feita ali através de um backup. E eu lembro que teve uma vez que isso gerou até um retrabalho de uma semana para a equipe de BI, para a equipe de consulta banco ali. Então, foi um verdadeiro caos, né? Então, olha só como a nuvem pode evitar este desgaste, né? E também, claro, o desgaste da equipe com esse retrabalho e também prejuízo para a empresa, de certa forma, porque manter um profissional de dados é caro, né? Então, assim, é uma dor de cabeça a menos para você evitar. Bom, o CRM versus RP, né? Qual é a principal diferença, né? O CRM, ele está muito ligado à performance, ou seja, ele visa melhorar a performance da equipe de vendas. Ele está focado na jornada do consumidor, que é possibilitar essa compreensão da jornada do seu cliente e, assim, desenvolver técnicas de vendas mais eficazes no que tange à captação e conversão de clientes. E aqui, você também está muito focado em melhorar o relacionamento com clientes e leads, né? Criando o ambiente ideal para manter esses relacionamentos por muito mais tempo, né? Então, construir automações que façam sentido para cada base, disparar campanhas para determinado tipo de público, por determinado interesse, tudo isso vai construir um relacionamento duradouro e gerando, claro, mais confiabilidade. O ERP, ele é mais uma questão de fluxos informacionais. Aqui, a gente está visando a conectar fluxos informacionais da empresa, né? Então, através de processos fúdios eficientes, você torna, eliminando ali os gargalos burocráticos e padronizando processos, garantindo, assim, maior qualidade no atendimento ao cliente. E ele também serve para melhorar a agilidade, né? Então, assim, um processo mais ágil, ele provee todos os setores com informações estratégicas, ao mesmo tempo, tornando sua empresa mais ágil na tomada de decisão. Então, assim, o sistema ERP, ele serve muito para ser um mapeamento, né? Então, isso é muito útil para a empresa e essas duas áreas aqui, tanto a parte do CRM quanto do ERP, podem ser trabalhadas mutualmente para alcançar um determinado objetivo, ok? Bom, muito obrigado por essa aula. A gente está trabalhando nesse cenário ser mais simples aqui, mais teórico, né? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né? Contribua também aqui com o nosso aprendizado. Quer me mandar um e-mail? Deixo aqui também. E me chama lá no LinkedIn, me adiciona, me segue lá, vamos bater um papo, vamos acompanhar os nossos interesses também aqui nesse ramo de dados, tá bom, pessoal? Até a próxima e fui.